Bora! Isso! Vamos! Bora! O que é isso? O que aconteceu? Você está preso? Não sei porque alguém me dedou onde eu estava, por causa do meu pai eu acho, me prenderam, eu nem sei o que aconteceu. Alguém te dedou? Alguém te dedou. É sério isso? Me dedou. Você realmente está preso? Sim. E agora Igor? Eu não posso sair, eu não sei o que fazer. Quem será que te dedou? Quem será que te dedou? Eu não sei. Deve ter sido alguém que deve ter se ferrado com o meu pai, alguma coisa do tipo. Acabou para mim, o que eu vou fazer? Você não pode pagar minha fiança? Mas eu não tenho dinheiro. GP Europa junto, meu, estava tudo certo. Eu achei que você era meu amigo, como você não pode arrumar dinheiro para mim? Mas por que você está falando isso? Como que eu vou ter... Como que eu vou sair isso aí? Porque eu fico preso? Eu não quero, mas como que eu vou arrumar algum dinheiro para você? Você sabe da minha condição? Pede para o Rocinho lá, seu empresário, não tem dinheiro, não ajuda você a deixar eu preso agora? Bem que ele falou que você não era uma boa companhia para mim. Tá? Você vai me deixar preso então? Você quer que eu faça o quê? Você não é mais meu amigo mesmo. Mas como que você está falando isso? Porque eu não sou uma boa pessoa, porque eu fui preso por causa do meu pai. Você não é uma boa companhia para mim. Olha isso, você acabou dentro da cadeia. Por causa do meu pai? Não por culpa minha. Deu tempo aí. Deu tempo. Beleza, beleza moçada. Encerramos por hoje. Bora. Excelente, hein? Juninho, Juninho. Falar com você. Ô professor, tudo bem? Ô, tudo bem. Queria te dar os parabéns, viu? Eu que acompanho toda a sua evolução aí. Você... Seu desempenho nesses últimos jogos tem sido excelente. Esses últimos dez jogos aí, você fazendo gol todos os jogos. Teve jogo que você fez hat-trick. Na maioria dos jogos você está sendo o homem do jogo. Então eu queria te parabenizar. Dizer que eu fico muito feliz porque eu te vi crescendo. E você está explodindo aí no mundo do futebol. Pode ter certeza que coisas boas vão surgir para você. Pode ter certeza, tá? Muito obrigado, professor. Tamo junto demais. Parabéns. Estou me esforçando para isso. Espero que nosso time possa ser campeão. Você aí como técnico também está ajudando bastante. A gente tem muita chance. A gente tem muita chance. Ainda mais com as suas atuações. Se você continuar assim, pode ter certeza que a gente é favorito para o título. Buscar o título e depois a gente ver a artilharia e tudo mais. Fechado. Beleza? Tamo junto, professor. Até a próxima. Espera aí que estão me ligando aqui. Oh! Está comprando até celular novo já. Isso aí. As coisas estão melhorando, né, professor? Isso aí é os mais caros, não é não? É, é. iPhone XS. Caraca. As coisas estão melhorando. Espera só um minutinho que o Rocinho está me ligando, tá bom? Vai lá, vai lá. Tudo de bom, menino. Alô? Opa, Rocinho, beleza? Tudo bem, tudo bem. Não, não. Acabei de sair do treino. Fui ali pegar minhas coisas. O professor me chamou para conversar. Dar uma elogiada aqui da sequência de dez jogos consecutivos fazendo gol e tudo mais. Beleza. Tô chegando aí. Pode deixar, tá bom? Depois a gente almoça junto, pode ser. Fechou, até mais. O que será que ele vai querer? Caraca. Tem muito dinheiro. Tem um cabo dentro da mala. Mas o Juninho vai ficar muito feliz. Esperar ele agora. Como é que merece, velho? Vencedor. Ele é vencedor. Ô, Juninho. E aí, Rocinho, beleza? Ainda passou pra pegar um cafezinho, né? Peguei aí no seu escritório um cafezinho, umas bolachinhas e tal. Como é que você tá? Pré-almoço, né? Acabei de sair do treino. Você falou que precisava conversar. Eu falei. Você vai querer conversar? Ele demora um pouco, tudo mais. Vou pegar um cafezinho ali. Não, não tem problema. Não tem problema. Pode tomar. Fica à vontade. Você sabe que meu café é o seu café. Juninho. Isso aqui... Eu queria muito pra mim. Mas não pode ser meu, né? Isso aqui é uma coisa que você conquistou. É... Depois de muito esforço. Você jogando bola, você desempenhando. Futebol que todo mundo queria ver. Você foi o... Crack, mano. Digamos que você virou um crack agora. Agora você é o cara, velho. Isso aqui... É pra você. Mas o que que é isso, Rocinho? Veja. Alguma premiação por ter feito dez gols seguidos, jardinheiro, não sei. Não. Veja. Veja com seus próprios olhos. Mas o que que será que é? É só abrir? Você sabe abrir? Já vi uma mala dessa uma vez? Nunca. Tem bastante dinheiro aí ou não? Caraca... Essa é a felicidade toda. É muito dinheiro. Isso é meu? É seu? Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Ai, caraca... De café! Moooooooo... tem aqui? O que que eu faço? Se alguém me pegar com isso... Meu Deus, eu não posso aceitar muito dinheiro. Isso aqui tá cheirando. Isso aqui é pra você. Isso aqui é seu. Você pode depositar na tua conta. Faz o que você quiser. Aquele dinheiro aqui é seu. Você mereceu. Mas é muito dinheiro. Quanto tem aí? Tem mais de um milhão de reais. Tem só... Tudo em dinheiro? Tudo em dinheiro. Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Vou sim. É muito dinheiro. Eu não posso aceitar. Por que isso? Isso aqui é mérito seu. Quanto tempo você jogou bola de graça? Desde moleque. Isso aqui é só o começo. O Neymar, todos esses caras aí. Isso aqui foi muito maior. Muito obrigado, Alcinha. Você sabe que isso aqui é... Eu tô sem palavras. Eu nem sei nem o que fazer. Você sabe o tanto que vai ser importante pra mim e pra minha família. Meu pai, no caso. Juninho, isso aqui é fruto do seu trabalho. Você sabe que você merece demais, tá? E outra coisa. Gasta isso aqui com sabedoria. Guarde. Pode deixar. Aprende muito nessa vida. Eu sei. Você é um menino muito bom. Cabeça boa. Isso aqui é a última coisa. Se prepara, cara. Isso aqui é só o começo. Viu? Tem muita gente interessada em você. Muito sério. Sério, cara. De clube? Juninho, clube, comercial, televisão. Várias coisas. Você chamou a atenção de verdade. E isso é só o começo. Eu tenho certeza que disso aqui não vive os porcos. Obrigado, Rossini. Muito obrigado. Limpar, né? Pai! Filho! Ei, pai. Tudo bem? Ô, meu querido. Quanto tempo? Quanto tempo, pai. Beleza? Beleza. Tudo bom? O que você tá fazendo? O que você tá catando os matinhos aí? Quer chupar? O quê? Já botecada. Não, pai. Muito obrigado. Tu tá docinha. É... Pai, vem pra cá. Eu tenho uma coisa pra falar pra você muito importante. Sério, filho? Até eu não acredito. Que legal. A nossa vida... Eu acho que agora mudou, pai. Você sabe que eu tô numa sequência aí fazendo dez... É... Jogos consecutivos aonde eu marquei gol. Né? Sou o artilheiro do campeonato. Fez até três gols lá. Pediu gol no Fantástico. Sou o artilheiro do campeonato. Meu... O nosso time está em primeiro. Nossa! E a gente tem grande chance de ser campeão. Nossa, você também... O Rossini me chamou pra uma reunião, pai. Você não sabe o que aconteceu. Que bacana. Nossa, tomara que tenha dado bem as coisas. Você não tem noção, pai, no que vai acontecer com a gente. Será? Você vai ser o titular principal. Se prepara, pai. A nossa vida vai mudar. É nada. Você merece mais do que ninguém. Eu não quero mais você carpindo, você colhendo mato. É, o louco. Mas o pai faz com gosto. Eu vou te mostrar uma coisa agora, pai, que a gente nunca viu na vida. Ô, louco, não faz isso, não tem problema de coração. Mas você não está entendendo. Sério? Você vai conseguir focar nisso que eu vou te mostrar, pai? Eu vou tentar, né? É algo aqui que você não tem noção. Não morde esse troço. Não, não morde, pai. Fica tranquilo. Nossa, estou curioso. Você está preparado pra ver? Ah, talvez, né? Não sei. Você quer mesmo ver? Eu quero. Estou curioso agora. É, eu acho que aqui é um bom lugar, né? Não tem ninguém, nenhum vizinho perto. É, não tem. Você está preparado pra ver o que tem aqui? Ah, eu acho que eu estou, né? Eu não sei. Olha o que eu recebi do time. Rapaz, será que a gente vai ganhar um presente? Alguma coisa? Se liga, pai. Nossa. Tá preparado? Estou. Você é louco! De quem que é isso? É tudo nosso, pai. É nada, é muito dinheiro. Meu Deus do céu. Olha lá, está voando dinheiro. Pelo amor de Deus. Todo real é importante. É isso que a gente tem que pensar. Meu Deus. A gente não pode... Meu Deus. Cada realzinho. E tem mais de um milhão de reais. Rapaz, o que a gente vai fazer com tanto dinheiro agora? Agora? A gente nunca teve isso na vida. Eu não sei. A gente vai ter que tomar cuidado pra isso. Não subir a cabeça. O Roussinho falou que é só o começo, pai. Tem vários times da Europa brasileira atrás de mim. Filho, eu estou emocionado. Eu não consigo nem digerir a informação que é muito dinheiro. É muita coisa. A gente vai poder comprar uma casinha com esse dinheiro. Talvez até um foquinha. Vamos. Vamos, pai. Chegou a nossa hora. Eu falei que eu ia conseguir. O primeiro foi pagar o seu tratamento. Você tem estruturado. Já estou aqui, ó. Já estou aqui, ó. E agora? E agora? Estou até gordinho. E agora? Chegou a hora da gente aproveitar. Nossa, dá pra gente comer lá na churrascaria. Vamos comemorar? Vamos. Vamos comer em algum lugar muito bom? No restaurante mais caro da cidade. Ah, mas aí não é absurdo a gente fazer? Só dessa vez. É uma comemoração. É mesmo? É. Então vai. Então vai. Vamos, pai. Então vamos. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.